O programa começando e nós estamos recebendo para um bate-papo o Roberto Bonafé. Olá, Elis. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, com os amigos do Café Vip. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Professor de filosofia e artista plástico, é isso mesmo, Roberto? Faltou alguma coisa? Podemos dizer que sim, mas basicamente a filosofia e a arte, ela me acompanha desde a minha infância. Eu quero dizer o seguinte, em termos de filosofia, que eu venho de uma família muito humilde, de pessoas de uma boa formação em termos de caráter, de ética, de moral, e que souberam, eu tenho certeza, educar muito bem seus filhos. Meu pai, João, minha mãe, Maria, se conheceram num coral de uma igreja. Que lindo! Isso lá na década de 40, no começo dos anos 40. E aí, eles se apaixonaram, se casaram, tiveram cinco filhos. Tem história para contar, hein, Roberto? E eu sou o mais novo deles. Professor de filosofia, porque eu me formei em jornalismo no início da década de 80, trabalhei em alguns jornais, jornais grandes, Folha de São Paulo, revistas de turismo também. Mas tive jornal de bairro em São Paulo, e essa vivência, essa prática com o jornalismo, ela tem muito também de filosofia, né? E a gente, por ter uma carga horária na matéria de filosofia grande, por ter feito alguns cursos na PUC, lá de São Paulo, também nessa área da filosofia, eu me qualifiquei, quando cheguei aqui em Itupéva, há uns 10 anos atrás, eu me qualifiquei como professor. Eu entendi que era hora de passar um pouquinho, eu estava meio incomodado com essa possibilidade, com esse conhecimento, que não estava sendo colocado em benefício dos demais. Aí eu fui até a Delegacia de Ensino de Jundiaí, e me credenciei, fui aceito, fiz as provas, passei, e comecei a dar aula no Colégio Monsenhor, e depois, aliás, no Colégio Monte Serrat, e depois no Monsenhor, aqui no centro da cidade. Uma série de alunos até hoje, aliás, muitos alunos até hoje são meus amigos, e me considero, sim, professor, porque fora da escola, hoje em dia, eu ainda os ajudo como professor, e eles me tratam assim. E, Roberto, por quanto tempo você lecionou? Aqui em Itupéva, três anos. Boa experiência nesses três anos, mas outras atividades, e, confesso, a baixa remuneração não estimula, infelizmente, a gente continuar nessa carreira de professor, porque é uma missão, mas é uma pena, porque você se prepara uma vida inteira para dar aula, e quando você vai receber o resultado do seu investimento, é tão pequeno, é tão pouco. Você não tem aquele retorno esperado, na verdade, né? Eu também lecionei algumas escolas aqui da região de Itupéva. O CEO, o Poli e o Manoel. Aproveitando o gancho, eu gostaria que você explicasse sobre o estilo da sua pintura. Desde muito cedo, eu me identifiquei muito com o impressionismo. Impressionismo é essa técnica de você pintar o que você vê na hora que está acontecendo, né? O pai do impressionismo, o Bonet, ele pintou aquela luz do sol, naquele exato momento, uma tela que os acadêmicos da época não deram nenhum valor, mas a arte é assim mesmo. Tem coisas que, de repente, quando os movimentos que surgiram, tendências, enfim, estilos, que quando surgiram, ninguém reconhecia. O Brasil aproveita bem os seus talentos ou falta algum tipo de incentivo? Puxa, que pergunta boa. Falta incentivo, claro. Quanta gente que está aí assistindo a gente, que tem um monte de talento, que poderia estar mostrando isso, né? Para o Brasil, para o mundo inteiro, e de repente a gente não tem as vias de acesso, não tem incentivo. Porque as pessoas têm que trabalhar para comer. Então a arte, ela sempre teve de alguma forma na nossa família, e a gente não tinha acesso. Eu rompi. Eu rompi com essa tendência que eu estava dizendo, de você trabalhar para sobreviver, para realizar sonhos nem sempre os seus, né? Só da família. E eu rompi, egoisticamente talvez, mas eu tinha que colocar isso para fora. E foi no início dos anos 70, já com 14, 16 anos, que eu comecei, fui estudar numa escola de desenho. Estudei na Escola Nacional de Desenho, lá em São Paulo. END, Escola Nacional de Desenho. Depois fiz alguns cursos na Pinacoteca do Estado, cursos de desenho, de anatomia, de desenho livre, com bons mestres na época. Um primeiro mestre pessoal próximo foi o Brás Dias, já falecido, um excelente artista plástico, que vivia da arte. Meu vizinho, num endereço que eu morei, eu ficava observando, até que eu fui lá fazer contato, e ele começou a me dar espontaneamente alguns toques, algumas aulas, alguns conhecimentos, né? Muito interessantes de técnicas, etc. Aí depois eu estudei com outro artista chamado Paulo Ascêncio, excelente, vivo ainda, moro em São Paulo. Num estúdio que eu dava aula e também tinha aula, trabalhava lá em São Paulo, com um rapaz, com um jovem artista, com um talento maravilhoso, chamado Cláudio Mesquita. E aí passei a dar aulas e a desenvolver o meu estilo, o meu próprio caminho. Aproveitando, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Paulo Ascêncio, para o Cláudio Mesquita também, e em público aqui agradecer por todos os conhecimentos, toques, técnicas que eles me passaram. Muito obrigado, um abraço, amigo. Nós não estamos acostumados a ver um quadro com essa pintura diferenciada, Mara Félio. É, essa é uma cena aqui da região, me surpreendeu muito quando eu cheguei aqui na região de Itupeva, Jundiaí, Itu, essa formação rochosa arredondada, né? A gente não está acostumado a ver isso. E, como eu disse no início, a gente pinta a emoção que a gente sente. E eu senti alguma coisa muito especial por essa formação específica. Tem algumas formas que lembram a cabeça de um bicho, o corpo, a anatomia, animal, enfim. E elas são tão pesadas e leves ao mesmo tempo, né? Leves no sentido visual e pesadas porque é uma rocha. Mas eu acho que eu consegui um bom resultado. As pessoas têm gostado muito. E eu gostaria que você falasse sobre essa pintura aqui, Bona Fé. Ah, sim. Esse quadro faz parte de um conjunto de telas que eu pintei aqui dos parreirais. Quando eu cheguei aqui também há 10 anos atrás, eu me surpreendi muito com a beleza visual da plantação. No caso, plantação de uva. Estou fazendo agora uma série também de plantações de café, né? Além das paisagens, dos casarios que tem aqui na região. Mas esse especificamente... Lembra que eu falei da minha influência, né? De Van Gogh, do impressionismo e tal. E isso tem muito desse impressionismo, desse estilo aí. As cores. Exato. A luz, né? Essa intensidade de luz mais forte, mais clara, na parte mais distante. E num primeiro plano, já há uma definição melhor da vegetação. Lá no fundo, a nossa moldura da cidade, da região, que é a Serra do Japi. Aliás, em muitas telas dessa série, a Serra do Japi está presente. Esse é um quadro maravilhoso, viu? Parabéns. Muito obrigado. Você também é escritor, correto? É, eu continuo escrevendo. Sempre escrevi. Escrever me faz muito bem. Me dá uma satisfação muito grande escrever aquilo que eu vejo. Não só pintar, mas escrever aquilo que eu vejo, o que eu sinto. E fantasiar um pouco também, na escrita, aquelas emoções e experiências que a gente tem ao longo da vida. É o conjunto de algumas crônicas. É um livro autobiográfico. Então, eu estou contando passagens, relatando passagens da minha vida aqui, desde a minha infância, com uma dose muito forte de humor. Por isso, o livro tem esse título, Ironias Sim, Porcarias Não, que é o título da última crônica. Aliás, eu lancei em 2012, em São Paulo, na Bienal do Livro, lá de São Paulo. E estou trazendo aqui um dos últimos exemplares, presenteando para você, com essa dedicação. Obrigada. Obrigada pelo carinho. O programa está chegando ao final, Bona Fé. Foi um prazer esse bate-papo. Feliz, eu é que agradeço. E espero poder votar mais vezes. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom.